Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. O canal do YouTube que se chama Clickteam LLC postou um vídeo de um trailer de um novo jogo da franquia de Five Nights at the Freddy's que se chama Five Laps at the Freddy's. Isso mesmo, galera. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo e analisando o trailer desse novo jogo da franquia de Five Nights at the Freddy's, tá, gente? Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e, sem enrolações, let's bora. E olha lá, hein, galera. Já começou aqui, então vamos ver como vai ser, tá? Eita. Ah, os carrinhos, tá. Beleza, os animatronics correndo ali, tá? Eita, um símbolo de energia. Ah, a Freddy faz best pizza. Que legal, gente. Um restaurante, mano. Tá, beleza. Clickteam, a empresa que está produzindo o jogo, né, no caso, que já terminou, né, no caso. O Hell Engine, uma tecnologia bem avançada. Olha, tá. Caraca, é o Freddy Gino. Olha, mano, que legal. Nossa, mano. Muito referência ao Mario Kart, tá? Se prepare. Aí, ó, a Tika agora. Olha que da hora, mano. Tá. Meu Deus. Tá, a energia ali. Sétimo lugar. Tá. Nossa, gente, que da hora. Aí, o Freddy. Eita, pegou um item aleatório. Qual que foi? Beleza. A bomba, no caso, né? Tá. Beleza. Ó, o Cupcake, mano. O carrinho do Cupcake, no caso, é a Pumpt. Eita, Night Shift. Caraca, é um modo, parece. Caraca, gente, tá. Eita, tinha um novo modo também. Aí, o Freddy com a bombinha, mano. Que da hora, gente. Caraca, mano. Tinha um bicho atrás ali, velho. Que que é isso, mano? Mano? Era um monstro? O quê? Olha o Freddy ali, mano. Que da hora, mano. Caraca, mano. Bem estilo ao Mario Kart. Five Laps of Freddy's. Caraca, mano. Ó, que da hora, hein, gente. Adorei demais, mano. Meu Deus. A demo disponível, né? Que já tá disponível a demo, né? No caso. Gente, que da hora. Caraca, tá. Muitas cenas aparecendo aqui, né? No caso, mostrando como que é a gameplay aqui do jogo Five Laps of Freddy's, tá, gente? Então, caraca, mano. Sensacional. Mas, enfim, galera. Agora, vamos estar analisando esse trailer pra gente poder ver as informações que apareceram. Só pra poder entender como que vai ser exatamente o jogo, tá, gente? Mas ele é bem referência ao Mario Kart, beleza? Mas, enfim, galera. Agora, bora analisar aqui esse trailer, beleza? Então, bora analisar. Bom, galera. Já voltamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui na tela, beleza? Então, vamos analisar aqui, tá, gente? Bom, como vocês podem ver aqui, gente. Realmente, mostrou aqui o trailer, né? No caso, de 1 minuto e 20 segundos, tá, gente? Aqui, mostrando aqui, no caso, os competidores, né? Os animatronics, né? No caso. E mostrou aqui mais a pista, né? No caso. Que, no caso, eu acho que é um dos mapas, né? Porque eu acho que é mais de um mapa, acredito eu, tá, gente? E aqui mostrou um dos mapas, né? No caso, mostrou aqui um símbolo de energia aqui também. Que eu acho que é pra poder... Aquela barrinha lá que tem que recarregar. Não sei muito bem, né? No caso. E aqui mostrou, no caso, uma pizzaria bem pequenininha aqui, no caso. Que é o Fred Faz Best Pizza, né? No caso, com chapazinho aqui do Fred. Aqui, ó. Aqui é a pizzaria, né? Bem pequenininha, né? Claro. Os carrinhos aqui, bem da horinha, tá, gente? Aí mostrou aqui como que era aqui o início do mapa, tá, gente? Aí depois, logo em seguida, mostrou aqui depois a empresa, né? No caso, que ele está fazendo o jogo, que é a Click Team. Usando a tecnologia, o Hell Engine, né, mano? Usando a tecnologia bem avançada aí pra deixar o jogo bem bonitinho, tá? E é aqui, nessas partes aqui, que mostra algumas cenas bem daorinhas, tá? Que mostra aqui os símbolos animados aqui dos animatrônicos, né? No caso, aqui é o Fred. Aqui também tem o Balloon Boy, né? No caso, a distância que ele está na sua frente, né? No caso. Aqui o carrinho, né? Que eu acho que tem como você personalizar seu carrinho também. A energia aqui, sem poder da energia, que eu acho que deve ser do carro, né? Não sei, não sei se é do carro realmente, né? Aqui mostra também a oitava colocação, né? A colocação que você está. E aqui lugares, né? No caso, que são as voltas, né? Que são de uma a quinta as voltas, né? No caso, pra você conseguir completar e ganhar a corrida, beleza? Bom, depois aqui mostrou o Fred correndo e pegando um desses itens, né? No caso, que é dos itens bons mesmo pra você usar contra seus competidores ou pra te dar alguma vantagem também, né? Ou é os dois também, tá, gente? Aí depois aqui, lá no canto lá em cima, tá, gente? Lá no canto lá direito ali. Estava rolando os itens, né? As aleatórias, né? No caso, que era a bombinha, a porta, um foguetinho. Aí depois foi lá e foi escolhido o cupcake, né? No caso, porque é aleatório mesmo, tá? E aqui falou a frase aqui, né? Pra poder se preparar, né? No caso, apareceu algumas frases em inglês, tá, gente? Aí depois, logo em seguida aqui mostrou mais também outros competidores aqui nos carros também, né? No caso, mostrou aqui também, ó. A Tica, a Amango, o Springtrap, que tá aqui na frente também, né? No caso, mostrou também os competidores que estão atrás de você, né? Em quantos mestres faltam pra poder te alcançar, né? No caso, e ela tá aqui na sétima colocação, né? No caso, eu acho que são oito carros, né? Oito pessoas que vão estar jogando aqui, eu acho, né? Eu suponho, beleza? E mostrou aqui a bateria também, que tava gastando, né? No caso, que eu não sei muito bem essa bateria, eu acho que era o tubo. Vamos ver aqui nesse momento, tá? Vamos ver. Ah, eu acho que era o tubo, né? No caso, eu acho que era o tubo que tava sendo utilizado, né? Pra poder ganhar mais velocidade. Eu acho que é isso, tá? Não sei muito bem. Aí depois foi lá, passou, né? O pessoal pegando os itens, né? A Tica não conseguiu pegar os itens. Aí foi lá, mostrou mais o Fred também, né? No caso, rolando aqui os itens, né? No caso, vendo aqui. E também vemos que o mapa mudou, né? O mapa realmente mudou aqui, ó. O mapa tava de dia, depois teve esse glitch aqui, ó. No caso, foi lá e mudou o mapa. Ficou meio que escuro, meio que das trevas, sabe? Aí depois mostrou aqui também o carrinho do Cupcake, né? No caso, mostrando aqui também, ó. Pumpt, o Bonnie também, né? No caso. E aqui com 18 de bateria aqui, com as duas barrinhas aqui. Eu não entendi muito bem ainda o que é isso exatamente, tá, gente? Depois foi lá e apareceu a barrinha aqui, no caso, que é o Night Shift, né? No caso, né? Que apareceu essa aqui, com a barrinha vermelha ali, no caso. Que eu acho que deve ser aquele monstro, tá, gente? Eu acho que é realmente aquele monstro, né? No caso, porque mostra aqui o monstro correndo aqui, né? No caso, né, gente? Aí, ó. O monstro tá correndo ali, ó. Pegando as pessoas aleatórias, né? No caso. E mostra aqui o símbolo que é quando ele tá te caçando e a contagem que ele vai te pegar, né? No caso. Então, eu acho que é realmente isso, tá, gente? E aqui mostrou mais também exatamente o bicho, né? No caso, que é meio que um gato, né? No caso, né? Não sei muito bem que bicho é esse, né? No caso. E que ele dá mais um jumpscare meio que o FNAF Security Breach, né? No caso, que eu acho que parece que ele dá um jumpscare bem parecido, né? Com esse FNAF, né? O dele padrão, né? No caso, que tem como você personalizar o seu carro. E aqui mostra também um bonza aqui, né? Uma habilidade aqui, né? No caso, transparente. E aqui mostra finalmente o título do jogo. Que é o Five Laps of Freddy's, tá, gente? Realmente é um jogo bem daorinha mesmo, tá? Realmente é um jogo bem daorinha mesmo, né? No caso, um estilo Mario Kart. E que eu adorei bastante, tá, gente? Já apareceu aqui a demo que vai ficar disponível no dia 7 de agosto, né? No caso, no ano de 2054. Que já está disponível, né? No caso. Na loja Steam, né? No caso. E é isso, mano. Então, realmente é um joguinho bem daorinha mesmo, tá, gente? Então, realmente é um joguinho bem daorinha. Que eu achei sensacional, tá, gente? Esse joguinho aqui de corrida. Nesse, né? No caso, esse joguinho de corrida, tá, gente? Então, realmente foi bem daorinha mesmo. E eu consegui analisar aqui bem com vocês, tá, gente? Não tem mais nada do que analisar. Porque mostrou aqui os carros, animatroics. Os mapas, né? No caso. Que eu acho que esse aqui é o único mapa que apareceu. Que esse é o mapa principal, né? No caso. Mas aqui junto que também tem outros mapas. Um pouquinho das habilidades. Mostrando como que é a gameplay do jogo em si, tá, gente? Então, foi realmente isso que eu consegui analisar e mostrar aqui pra vocês, beleza? Mas, enfim, galera. Esse foi o meu react em um pouco de análise completa aqui. Desse novo jogo aqui de FNAF. Que se chama Five Laps of Threads. Bom, gente. Esse foi o vídeo pra realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react em um pouco de análise completa aqui. Desse jogo aqui de FNAF. Que se chama Five Laps of Threads, tá, galera? Bom, gente. Eu adorei demais reagir esse novo trailer. E também fazer análise aqui. Também de todas as informações que apareciam aqui. Nesse novo jogo aqui de FNAF, tá, gente? Realmente sensacional. E esse jogo realmente promete ser muito, mas ser muito bom mesmo, tá, gente? Até agora tá disponível a demo, né? No caso, não está disponível ainda o jogo completo. Mas, logo, logo, talvez teremos a data oficial do lançamento completo desse jogo, tá, gente? Então, é isso mesmo. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações pra você saber nenhum conteúdo que eu tô postando aqui no meu canal no YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 17h45min. E eu faço lives também de sexta a domingo, às 13h da tarde, beleza? Então não perca essas datas e os horários que você não vai se arrepender. E também, gente, compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai ser ajudante mais a mim. E principalmente pelo futuro canal. E também, gente, comenta embaixo o que você achou do meu vídeo. E principalmente desse novo trailer aqui, né? No caso de FNAF, que é o 5 Lips Outro Flats. O que você achou disso tudo no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição vai estar mais sociais. Canal, se pode ser, se você não se dá de código. E todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Um beijo, vem cá. E fui. E falou. É nóis. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.